E acho que por mais institucional que seja a Comissão de Direitos Humanos, a gente também precisa lembrar que ela tem uma presidência, que tem um processo de eleição, que se não tivesse mandato não tinha Comissão de Direitos Humanos. Então a gente chega na Assembleia Legislativa em 2007 propondo e falando de milícia, de Direitos Humanos, mas com uma casa que não está acostumada ao nosso corpo, à nossa cor, à nossa vida, à nossa luta, negando esse direito. A Comissão de Direitos Humanos não estava dada. Foi o momento da gente se entender na transição de movimento social, de favela, de movimento estudantil para a luta de Direitos Humanos e para ressignificar a luta de Direitos Humanos. Desse lugar da coordenação, que está junto, que faz, que atende, que elabora. Isso não fui eu que inaugurei quando coordenei. Isso eu aprendi com o Sidney Telles. Acho que isso é importante da gente dizer dos que vieram antes de nós. E desse lugar dos mais velhos, desse lugar de quem ensina. Então, assim, estar naquele lugar, principalmente da gente, que quem não está nesta classe, tem a identidade de classe, vive junto. Então, acho que esse é um elemento importante que a gente vai se fortalecendo. E aí, o aprendizado desse nova forma de coordenar, de estabelecer, eu não tenho dúvida, assim, a gente faz hoje lá na Comissão da Mulher, lá na Câmara, reunião, café, encontros, que faz parte do que a gente aprendeu coletivamente da Comissão de Direitos Humanos. E foi fundamental, quando a gente começa a fazer uma autoanálise, entender que a nossa história precisava estar ali. Quando a gente começa a ver, quem estiver na Comissão, ou quem estiver na Comissão, precisa ter essa cor, essa história, esse gênero, esse lugar de reconhecimento, quando a gente vai construindo programa, atendimento, era no papel, passa a ser online, isso é um trabalho, isso não está dado, não, galera. E acho que isso é importante do histórico. A gente, em processos difíceis, quando dava, por exemplo, tinha violação de direitos, porque eu acompanhei até perícia de local, exumação, quando o bicho pegava, dependendo da situação que a gente tinha que ir para a rua, cansaram de ficar um estagiário atendendo todo mundo lá. Dá para vir sendo mulher e assumindo responsabilidade e estar na linha de frente. Dá para vir com o nosso histórico de favelada e assumir um papel ali importante. desse lugar que fazia diferença da rede de apoio, da rede de atendimento, dos atendimentos das universidades, porque nem sempre a gente teve parcerias maravilhosas, como citaram, da Defensoria. E aí, as estagiárias, os dois estagiários, eu queria muito fazer uma fala de afeto desse lugar. A minha relação com o Dejane, para além da nossa amizade hoje, mas a coordenadora da Comissão de Direitos dos Anos, que entra como estagiária, que depois assume e está lá até hoje, a Natália, que é a mulher que hoje me pauta juridicamente na Câmara Municipal. Não tem dúvida disso. Aonde a gente pôde desabrochar junto? Aonde? E aí eu não tenho dúvida que o meu lugar hoje, de defensora da pauta das mulheres, para além do feminismo que está colocado, porque eu já era feminista, eu já disputava a questão da mulher, eu sou mãe de uma menina, né, eu sou casada com uma mulher, enfim. Para todas as questões que me tocam com relação à questão da mulher, ver as mulheres que procuravam as Mônicas da vida, as mulheres que procuram seus direitos. Aí a pauta virou o debate gênero de direitos humanos central, que me constitui até hoje. Mas, assim, isso é fruto, desde lá do início, eu, Bel, Raquel, Nananã, mas é fruto dos estagiários, é fruto das mães, e é fruto dessas mulheres que passaram e passam. Como eu olho essa semana que eu estive lá e vejo vocês, sinto saudade. E é bom essa passagem de bastão que Mônica trouxe, né, quando a gente olha hoje para vocês, e quando eu vejo o nosso desabrochar junto, né, Michelle? Gisele, que faz diferença de sair, de sair de... Michelle e Gisele, nesse sentido, assim, de deixar de ser só a favelada para ser a mulher que atende, e que precisa ter segurança e estofo para atender uma violação que tantas vezes nós passamos. Quantas revistas, quantos tiroteios, quantas agressões, o quanto desespero de não ter um lugar para ligar. E faz diferença ter o telefone da comissão, que alguém possa ligar, por mais louco que seja. Essas mulheres precisam ter essa escuta apurada, esse lugar.